Vamos, 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 vamos Vem geral, vem geral, vamos Tá ligado, é aquela forma, vai aí, geral, 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 geral Quatro em teatro eu sou moleque amado, porto para essa zona de conflito Mata-se cara na Chico, geral, mata-se cara na Chico Eu posso encherar isso, né, beleza, mas eu nunca vou negar meu compromisso Mata-se cara na Chico, geral, mata-se cara na Chico Vem, gol, gol, feche caras, feche caras, feche caras Hoje eu vou chegar muito mais cabuloso do que aquilo que você pensou Eu vou ser bem parceiro que eu não levo isso como um amistoso açougueiro do castelo do horror Cê não entendeu que eu sou um MC que é louco Cê não entendeu que eu vou te matar na Chico A chiqueira do castelo de horror Eu tô vendendo ocai e o cliente me pergunta, bota o quilo A reclama que eu não vendo de quilo, muito menos desgrama E eu desenho o pentagrama pra invocar algo que estável Eu tô com um dia embaixo da minha cama Só que diferente daquilo que você pensa É o traficante como os dois irmãos Eu já entendi que cê veio com a perda da lapama Eu volto com a lapama e você com o clomo Conheci seu peito de polvo E com essa sua encarada de fraco Pra mim você só tem a rima que é descarada Quando eu rimo você sai um caco Então me explica por que tá travando Nego, cê tá travando na frente do gênio Na verdade não é bom Você é leve e confuma em volta Na verdade eu vou sair com o tremio Não é nada ou planta É por isso farsa que aqui deu papo reto Na verdade realmente cê tá muito perto dessa planta Percebi que você é um inseto Então vou roubei Nego, eu sou nato É por isso farsa, sou da anonimata É que você falou que não trata como um amistoso Você se fodeu com o seu campeão de campeonato É, no campeonato eu sempre jogo E é por isso parceiro que eu pouco me fodo E se o assunto é competição Pode falar que hoje eu vou ganhar todos Maralho pra esse hall de família Naquela sinceridade, naquela forma O que que começou pra quem terminou Pra não sair com vontade daquele jeitão Barulho para quem gostou das imas de Rony Máximo é o Space X Computado diferentemente Barulho para quem gostou das imas de Okai Okai 1x0 Mas tudo que vai Volta O que cês querem ver Xander Então vem geral, dá um passinho pra frente Vem com aquela mãozinha pro alto Pra nós fazer o... Não, pera que já foi Botar o terror aí daquele jeito Solta o beat DJ Vem que vem Vem que vem Vem que vem Geral também pro alto Vem geral, vem geral, vem geral, vem geral Vem geral, vem geral, vem geral, vem geral Vem que a vida é mata Só tem que desenrolar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Só para de reclamar Que começa a acontecer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E vem Oh, oh, oh Até de caralho Até de caralho E cês de caralho E cês de caralho Vô, 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 dá Daquela forma Rimas em 3, 2, 1 Vem que eu começo fazendo meu verso Que tipo de comércio você faz Perguntei no acervi Eu vi que a carne era vendida por dezenas de reais Me lembrou uma história muito antiga No caso meus ancestrais Você já passa Esqueça minha carne Que eu vou ser comprado nunca mais E é por isso Aqui não é mistério Toma cuidado senão se fomos dois a zero E é por isso o parceiro que cê tá histérico Ele falou da minha peita que ela planta Seu verso é igual na sua peita Porque são genéricos Rimas em 3, 2, 1 Rimas Meu parceiro, isso eu tenho que entender Agora você ouve qual o peso do ataque Não é que meu verso é genérico Eu passo na anel que me carena Eu sou com quem é craque Diferente da minha vida Onde você pensa Você tá ligado que eu não sou um inseto Por isso que agora você tá metendo louco Só que agora o cachorro a juma eu interpreto Você falou que eu tô perto da planta Eu sou um inseto É isso que você argumenta Inseto você jogaria ao inseticida Hoje eu sou fravelado Então eu sou um inseto de fomenta Calma Eu não vou ser dois a zero Metendo louco Eu não sou do cara que você Se me passa o supo Só que eu já vou ser Sincero Você falou que é campeão do campeonato Meu parceiro a sua medalha sempre é de close Pode vir com essa porra desse seu chute de trivela Porque o Rony é super onze Terceiro 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 Mais aqui, mais aqui é terceiro Rod na casa E quem que é o terceiro de qualidade Que tá sangue 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 Quer roubar um bicho pra não repetir? Vou ver esse aqui Foi mais pra cima que esse daqui Ele já faz todo o sol Foi esse daqui a um Esse foi o nível de dois Aê Vamos que vamos Já falou foto Já falou foto Quem começa Quem começa Vou lhe fazer a voz Meu brinquedo fura molechão Fura safado Fura talarico Aonde vocês são? Batalha da Chico Meu brinquedo fura molechão Fura safado E fura os picos Aonde vocês estão? Batalha da Chico E vem Louco 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 Eu tenho cara 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 Não entendi sua improvisação Vai é caixão Tá louco de balalaioca Realmente o Rony é uma prata Só que a planta que eu canto Eu vou fazer merda jamaica Por isso que ele me deixou chinês Novamente, mano, agora cê é meu freguês Vai ter que perder pra mim porque você tá logo metendo do louco Meu parceiro, cê não venha dessa vez Calma, calma, cê não é MC Por isso que agora eu já te diminui Falou que isso daqui é uma planta, vai ser inseto Não, isso daqui é planta, vai ser zumbi É isso que tá criando, é no moto vivo Por isso que eu vi que você não é maloqueiro Noite no moto vivo, o bando tá com chupi E você tá trombando logo logo do banheiro 3, 2, 1 Você é loiro? Cê tá louco? Cê vai perder pro neguinho Eu olhei para o espelho e falei Loiro do banheiro, três vezes, não vi a rima do roninho 3, 2, 1 3, 2, 1 Cê falou sobre jamaica Cê fuma ela e cê perdiu os problemas Lembro da biografia do Bob Marley Ah, tava fumando lá no cinema Ah, eu já ganhei toda a fumata Cê falou que eu chopei de balalaica Na verdade eu aprendi de um lugar com prosa Enguia as religiosas com esses balalaica Todos eles tão endereitados no nosso peito Falei das terras religiosas E na verdade aqui vai ser uma lagueada Eu faço um pouco, lembra da última vez que vale o Ana Rosa? Vale o Ana Rosa, eu lembro muito bem Meu parceiro naquele dia, cê ganhou do Ronin Eu tô ligado que aqui a balala é na laica Mas o chão não é laica, a revolta é pro finiquim Calma, você fala que eu tô fumando no cinema É que eu vou perder pro gênio Realmente mano, quando eu botei fogo nessa batalha Logo se não, um alarme de incêndio Alarme de incêndio Sério, tá isso que cê pensa Na verdade, na verdade é um alarme de um angênio Por isso que cê pega a saída de emergência Agora levo, você não dá pra entender Cê é preguente, chegou sua vez Realmente a revolta é pro finiquim Que engane, se é dramática, quando eu gosto de supor que tem Não gosta de incêndio, é isso mesmo meu parceiro Por isso que eu comprovi que você é um arrombado Já que você é o fã clube do Messi Vai lá na internet contigo que é o Ronaldo Mas é isso mesmo, cê não gosta de português Nem soube que você tá chavando Cê tentou que ia ganhar e tá de engano Achou que ia ficar pobre e ficou triste esse ano Eu não fiquei triste esse ano Na verdade, nego, você já tá se fudendo Esse ano eu prometi que eu ia conseguir virar Nessa boa de sonho até acontecendo Você já faz medo, não me desmereça Falei desse quando eu falei de Messi Na verdade, mano, eu não quero ser um atleta dentro de um campo Quero ser um atleta, mas que ele me entra Eu não quero ser um atleta dentro de um campo Eu não quero ser um atleta dentro de um campo Eu não quero ser um atleta dentro de um campo Só que aqui você não é barreira Só que infelizmente dentro dessa cartuninha Eu gostei que tem que entender que ganha essa louqueira Só que as rimas que é bem fuleira Diferentemente daquilo que você pensa sem estresse FMS Na verdade, mano, eu só não quero ver o que passa lá no INSS Eu não quero passar no INSS Eu não quero passar no IML Na verdade, eles passaram no SMS Mas não conhecem a mensagem de Marielle Essa é a parada, aí meus parceiros Você fala até sobre as malonceiras Uma louqueira lembrou do futebol E eu quero que todas elas passem perante a peneira Aê, muito maluco, gente, rádio, família Vá, 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 vá Daquela forma Tá ligado, rapidinho, rasteiro Que quem começou bem, quem terminou o prão Sai com vontade Barulho para quem gostou das rimas de Rony Como sabe, diferentemente Barulho para quem gostou das rimas de Hokai É isso, Hokai para o final Barulho para o Rony e família Aê, cola para cá Calma aí, calma aí Aê, rapaziada Como ditado Normalmente na final eu faço isso Mas ultimamente eu faço na última semi Que vai ter Então, quem está nos camaradas aqui Camarate ali Cola para cá, para dentro da quadra Naquela humildade Fala aí, fala aí Fala aí Aê, rapaziada Vocês que estão aí também, cola Eu vou chamar aqui os MCs Então, encontra para cá Hoje, pode fazer um ritual aqui G.S. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Fala aí